Junão, no 3? No 3, né? Vai começar mais um louco da semana aí, galera. No 3, 2, 1... Junão! Meu, choveu, hein, velho? Caraca, fim de semana, pra quem não sabe aqui, na região sul e sudeste aqui, a chuva foi pesada. Mas a gente tá gravando hoje aqui, acabou a chuva aqui. Pra vocês terem uma ideia, cara, o Junão tá tendo uma dor até de cabeça aí em casa, né, cara? Meu, choveu tanto, cara, que tava peixe andando já dentro da casa. E é isso aí, galera. Tamo começando aí mais um louco da semana. Mais uma vez agradecido aí pra todo mundo que tá com a gente aí. Esse aqui é o Junão Manzato, eu sou o Flávio Terra, nós somos Los Condes. Pra quem não conhece a gente, já fica ligado aí, o canal nosso fala não só de moto. A gente fala de moto, a gente curte moto, a gente vive moto, mas a gente gosta de tudo que tá envolvido também. Me inscreva no canal, seja louco member. Mas tem umas coisas legais que vocês vão ver nesse programa. Primeiro, pô, uma família que anda sobre duas rodas, cara. Um orgulho de um pai que quando vê que a esposa tá andando, o filho tá andando e a família toda rodando junto, cara. Isso aí é muito legal. Old is Gold, né, Junão? Cara, não tem essa não. Pra quem fica falando, é até um negócio legal pra gente falar. Porque é uma Shovelhead em 1970, não lembro. Mas vocês vão ver no vídeo, choveu lindona e vou falar pra você, cara. Bueno roda com a moto, é a moto dele do dia a dia, cara. Ele sai, vai trabalhar, volta, né, Junão? Foi pra Paranapiacaba com a gente, foi com a Shovel, tudo e anda com ela. Uma moto linda, vocês vão ver, é uma customização maravilhosa também, que ficou muito bem feita. E o cara curte, uma matéria bacana, foi lá na igrejinha, foi legal. Tem uma BM. Uma BM e uma 750. Também na igrejinha apareceu o BMW lá e a gente admira essa galera, cara, que vai de BM, de Kawasaki, do que for, cara, né? Criamos uma série especial que chama Guia quase completo pra compra da sua primeira Harley Davidson, o Upgrade. Cara, é um guia bacana que a gente tenta falar de prática. Vai lá, vai lá deitar, vai Chico. Isso, pronto. É um motoboy, já foi. Pô, tá bombando muito, é um guia quase completo pra compra da sua primeira Harley Davidson ou Upgrade. O que que é? A gente tá tentando abordar na maior, assim, tendo ser o mais específico e o mais sucinto possível, pra te falar linha por linha da Harley. Então, das Sportster, as Dyna, ó a Dyna do Junão aqui atrás, ó. Dyna, as V-Hod, as Softail e as Turing. E também um capítulo especial falando das CVOs, né? Que são as motos mais bem acabadas da Harley Davidson. E a gente tenta englobar mostrando toda a linha, o que tem de bom, o que não tem de ruim e tudo, mas de uma maneira bem informal, bem tranquila, sem rebuscamento técnico nem nada. É uma da maneira de dois motociclistas tocando ideia de uma maneira bem tranquila. A gente fala quase completo, porque com certeza alguma coisa vai ficar faltando, porque não dá pra falar de tudo, né, Judão? E aí ia ficar muito grande e aí a gente ia receber reclamação, pô, mas tá grande o vídeo, né? Aí tem outro que reclama, pô, mas você não fala de não sei o quê. Por isso que é o quase completo, tá? Aí depois qualquer coisa a gente vê, por isso que eu falo pra todo mundo que vê, deixar as dúvidas, alguma coisa, porque daí a gente pode até fazer um último episódio sanando a maioria das dúvidas das pessoas, né? Yeah, yeah, yeah Ooh Yeah, yeah, yeah Ooh Alright Yeah Yeah Todo mundo conhece o Ronaldinho Roque, né? Já é o nosso comandante, puxador de bonde oficial. Todo mundo sabe quem é o Ronaldinho. O Ronaldinho teve um prazer esses dias aí de andar ele, a esposa e o filho, cada um na sua moto, cara. Ô Roninha, quantos anos de moto? Três meses. Menos... Menos ainda, eu acho. Não, de habilitado. Habilitado, dois meses. Dois meses? Mas viu, o pai não deixa você andar na dele, não? Aqui é jogo duro, mano. O pai é marcação pesada, meu. Tá. Não dá moleza não, né, Ronaldinho? Não, não. Tem que ser do jeito certo, passo a passo. É isso mesmo. Poderia pegar uma maior, mas não. Vai aprendendo. Motociclismo, na minha forma de ver, que sou um cara que anda só há 43 anos de moto... É... É... É aprendizado, cara. Não adianta. Você não aprende na internet, você não aprende lendo, é andando, é dirigir. Você aprende dirigindo, né? E vai evoluindo, meu, porque aí você se torna um cara mais experiente com menos acidente. Tem uns moleque que eu conheço aí, que quando era novinho aí ele quebrou perna, quebrou a cara, quebrou tudo. É meio besta. Não é? Mas hoje aprendeu. Só que doeu pra aprender. Doeu. É isso que a gente tenta... Encurtar o caminho, já. Falar, não, velho, vai na minha que você vai se dar bem. E agora tá aqui, ó. Tomara, que Deus ajude. Viu? A mãe nem ficou emocionada, né? Não, nem um pouquinho. Não, não fica, né? E não fica preocupada também, né? Fim. Eu falo. E quando ele falou de comprar moto, eu falei, não, meu, moto é perigoso. Olha a moto dele que da hora. Desde quando? Desde sete anos que ele anda na sua galinha? Ô, peraí, vamos contar isso aqui que é verdade. Na verdade, quando ele fez sete anos que a lei permite, a gente já dava uns rolezinhos. Quando ele fez oito, que aí ele já ficou maior, com oito anos, aí a gente ia pra Blumenau, né? Ele ia na minha garupa e ela ia com a moto dela. Aí depois, quando ele ficou mais forte mesmo, aí já tava grandão, com onze anos, nós fizemos cinco países. Grandão. Então quer dizer, de garupa ele tem uma experiência boa, né? Agora passou pro outro lado. A garupa ajuda pra caramba. Muito. Pra ter a noção de moto. Porque daí ele já tem muita... Muita malícia ele pegou na garupa ali e aprendeu já. Viemos hoje na igrejinha. Uhum. Voltaremos pela Anhanguera, que é mais curva, pra ele ir pegando a mão. Depois vamos fazer a Romeros. Depois a gente faz o Raso da Serpente. Depois faz a Cordilheira dos Andes. Assim. Vai aprender a fazer tudo. Vai aprender. As caracoles. As caracoles, cara. Estamos muito felizes de estar aqui na igrejinha. Tinha que ser aqui, cara, porque esse lugar aqui é encantado. Esse lugar tem uma força positiva muito boa. Verdade. Que você começou tudo isso e a gente tem muita felicidade de estar trazendo... É. A gente tem o maior orgulho, cara, de ver uma parada dessa aqui. Ver um rapaz novo aqui que anda pouco de moto, né? A gente não anda... Fica castigando quem não tem bolha. Castiga quem não tem bolha, né? Mas ele falou... Agora é um depoimento. Ele falou que ele andava no meio dos Hulk, dos velhos lá, né? E todo mundo ficava olhando. Ele não entendeu. É que os caras estavam olhando pra prender. Aham. 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 Tem os caras ali que são malvadinhos, velho. Só que também eu não comecei ontem, mas estou vendo. Eu só estou vendo. Os caras ali... Cara é cabelo. Os caras só analisando. Eu falei, eu conheço a turma. Aí o Rafa... Tem que trazer o Rafa aqui. Não, vou trazer. Tem que trazer. Rafa. Vamos marcar um dia pra trazer. Rafa. Tá prometido. Sua madrinha de casamento está te convocando. Intimado. Intimado. O mestre também está te convocando. Vem aí, seu velho coxinha do caramba. Aham. E você está curtindo, Roninha? Estou louco. É. Demais essa moto. Ela é fortinha. Ela é boa, mano. É. Nossa. Faz curva bem. Freia bem. ABS já. Não. É combinado. Mas é disco. É combinado já. Que legal, cara. Segundo o Ronaldinho, essa Apache, ela é tecnologia BMW. É a BMW então, né? É. A TVS, que é da Índia, ela é que faz as BMW 300. Aham. A mesma fábrica. E meu, a motinho tem embreagem deslizante. Ela não trava. É. Freio combinado. Não tem ABS ainda. Mas é uma motinho. Os slider nela. Ah, isso aí. Um carro da Zark. Também vou trazer ele aqui pra botizar. Pegou uma raia-busa branca linda. Nossa. Tá bom que é coisa meio assim, né? É, né? Mas tudo bem, né? Gosto, né? É. É amigo. Agora é o seguinte, cara. Tá vendo esse adesivo aqui, ó? Vamos pôr na moto do Roninha, cara. Onde que dá pra colocar? Aqui, ó. Pode ser aqui? Pode. Pode? Pode pôr em cima da marca? Pode? Hihi. Tá aí. Pronto. Aí, ó. Aê, cara. Obrigado por lá. Pela confiança de colocar o adesivo desse aqui, cara. Que isso, cara. Cara, que moto bonitinho. Acabamento bacana, né? Você viu o tanque deslocado pra caber mais? É. Um painelzinho todo eletrônico. Tem até aquele shift para lá pra trocar a marcha e tal. Então, isso aí não é bom. É, é. Vamos dizer que isso aí incentiva daqui a pouco o pai. Eu quero uma... Não, mas aqui, ó. Só pra nós aqui. Eu tenho como regular. Eu posso regular dois mil, três mil. Ah, ai. Mas eu nem uso. Só vai no... Ah, subiu? Agora sim. É, sim. O cara é caveira. É isso aí, meu. Agora vai pra mão menos... Essa mão não é tremula. Pensa se o pai não tá com orgulho hoje, hein? Puta pra caralho. É, meu. Aqui, ó. E a mãe? Ô, Roninha. Parabéns, hein, velho. Valeu. Valeu, cara. Ó que legal. Sair pro rolê. O filho dele com o Roninha, né? Com 21 anos agora, andando de moto junto com o pai e com a mãe. Cada um no seu caminho. A Adri, a esposa do Ronaldinho, já andava há muito tempo. Mas ela teve um período que ela não pôde andar devido a um problema na coluna dela. Agora retornou. E, cara, isso aí enche um pai de orgulho, velho. Ronaldinho, o Rock Rider, cara. A Adri, o Roninha, o Ronaldinho, nosso comandante. Puxa bonde até de scooter, meu amigo. Se tem scooter, ele vai de scooter. Se não tem scooter, ele vai de moto. A moto que tiver, ele bota ali e deixa ele ir. Nós só vamos atrás. Porque imagina você falar com os caras de Emiliano, né, Junão, de motociclismo. Pô, o Rafa, o Cezinha, o Xandão, o Ronaldinho. Meu, os caras têm muita história pra contar, têm muito conteúdo, têm muita informação. E aí a gente fez o vídeo e ficou, putz, uma hora e quinze de vídeo. E é duro você editar pra não perder o contexto, né? Vamos deixar um pedacinho aí pra vocês verem. Conheço o cara que colocou na moto no caminhão e fala que fez aquela estrada. Ah, então. Aquela estrada vai estar do demônio. Seu Deus, é ruim. É ruim. É ruim? Pelo amor de Deus. É uma trilha. Aquilo não é ruim. É uma trilha. É uma trilha no meio da selva amazônica. Ou seja, não tem absolutamente nada. Quer dizer, hoje eu não sei. É ruim. É ruim, cara. Hoje eu não sei. Nós estamos falando de 2011. É. 2011. Tá? 2012. 2011. 2011. Não. 2010. 2012 eu fui pra você. Quando foi a primeira vez que nós fomos pra Machu Picchu. Enfrentamos, cara. Ele teve uma crise lá de hipoglicemia. Olha lá. Que eu olho no espelho assim. Ele parou a moto e veio assim. Pum. Caiu, cara. A árvore maior que tinha era desse tamanho pra ele ficar na sala. Mas foi Deus, cara. Não tinha. Corguinho. 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 Cristalina. Caiu lá. Não caiu ali mesmo. É, vai cair ali. Foi Deus, cara. A pressão foi numa sola do pé. Já era. Pra você ver, esses 10 km, 30 km, eram 100 km. 100 km. De trilha no meio da... Pesado. Pesado. Eu tenho os filmes que a água vem por cima do tanque da GS, assim. Nas pocinhas que eu entrava. Viu só? Essa semana sai, Cezinha. Seu direito de resposta e tudo, tá? Agora eu já vou avisar. Cezinha, depois que esse vídeo sair, eu vou precisar da sua consultoria advocatícia, porque eu tô achando que alguém vai me processar. Três canais, três falastrões, né? E assunto pra caramba. Vai estrear, dia 16 de março, o Buzina Molhada. O que que é o Buzina Molhada? Los Condes, com moto diário, com trocando óleo. É uma live que a gente vai debater um monte de coisa. O pessoal fala pouco, então vai ser... Vamos sair todas as terça-feiras. Eu acho que a gente tá marcando pra começar às 19h30 da noite. todas as 19h47, 747. Marca esse horário. Todas as terças-feiras, às 7h47 da noite. Vai ser buzina molhada, conversona da gente, com muita polêmica. Aguarde aí, 16 de março, tamo lá, né, Junão? Tamo ali junto com a galera, beleza? Tá lentinho, ó. Tá lentinho. 6 litros, quantos quilômetros anda? 130, 140 quilômetros. Com 6 litros de combustível. Carburador SS. Ó, só pra vocês terem uma ideia. É uma... Shovel 76. Carburadona, carburador SS, que em tese, né? Joga mais gasolina. E tá fazendo 25km por litro de gasolina. Tá? Aí, aí... E tem a prova, hein? Aí, ó. Não deixa mentir sozinho, né? É verdade. Eu sou parceiro dele. E a gente vai que vai... Não, não. E eu vi, ó. Nós saímos daqui, eu não sei quantos quilômetros é. Mas daqui a... A Paraná... Eu abasteci o rodoanel inteiro. Quando a gente parou lá pra abastecer, você faltava 15km pra chegar, né? Exatamente. É uma sessão, ó. Não é? Eu lembrei que a gente queria parar ali na... Porque tava um frio do caramba a chuva. Não vamos parar. Eu olhava do lado e falei, toca o pau. É verdade. Todo mundo preocupado. E ele puxando o bonde ainda. Viu? E puxando o bonde, Everton? Não pense que ele tava 90km por hora não, não. 100km, cento e pouco e ela indo, velho. E é quatro marchas, né? Quatro marchas. Quatro marchas. E tem gente que não aguentou aí, ó. Deu meia volta, hein? Não vamos citar. Não, não, não. Só vou falar que teve gente, não vou falar quem é. Porque não foi um nem dois, foi mais. Foram vários. Foram vários, então. Falou nem tchau, né, Flávio? Não falou nem tchau, cara. Ó, começou a olhar pra cima, olhou o céu assim, ó. Partiu. Olhou a Maju aqui. É, a Maju falou, vai chover. No GPS, sabe? Aham. Meia volta. Eu nem conhecia a história da Ironhead também. Olha que o Rafael Oregana começou a correr pela Ironhead lá, o louco. Parecia outra moto, cara. É o canhão. A moto andou fuçada no flat track lá, parecia um demônio com aquela moto. A moto andou. Chegou a dar uma volta no segundo colocado, ó. É. Mas é muito forte. Ela é muito forte. Forte. Vocês viram o Bueno dando partida com a partida elétrica, né? Mas ela tem o pedal aqui. Pra quem gosta de dar umas quicadas, tá aí. A partida elétrica você colocou ou é a original dela já desse ano aqui? Não, esse ano já tem original. Já tem original. E aí é o Kiki também. Ela vinha com o Kiki? Com os dois. É uma sete e meia, né, Bueno? Essa é uma setenta e sete. Setenta e sete. Setenta e sete. Uma shovel. Foi feito um trabalho, além do trabalho de restauração, foi feito todo um trabalho de customização. Ó. Dá uma olhada aqui nos detalhes aqui de engrave que foi feito aqui, ó. Quando o Bueno pegou a moto eu peguei quase o processo inteiro. Eu só não vi ele comprar. Mas eu vi ela chegando toda... Meu, pra quem vê a moto desse jeito aqui não sabe o suador que deu, né, cara? Não sabe. Não imagina o quanto foi de garimpo e peça, né? É trabalhoso mesmo, cara. É trabalhoso. É muito ajuste. É muito... Não é uma coisa que você acha. Não é coisa que você acha. Você acha a peça. Importada tudo. Mas requer muito ajuste aqui. É, é. Muito ajuste, cara. E outra. A moto quando você compra ela já não tá original. Ela já veio com um monte de gambiarra. Já veio muito com gambiarra. É. Então eu sou praticamente sócio do Eric da HD peças e sócio dos torneiros mecânicos. Os torneiros quando olha pra você dá até risada. Fica feliz. Dá até risada. Nós montamos a sociedade. Eu ligo pro Eric da HD e falo seu sócio. Ele já sabe já que é peça de moto antiga. Mas eles deram o maior apoio pra você? Ah, com certeza. Mora assistência. É. E quando o Alessio fez também ajudou muito nesse processo de customização da moto. Ele tem a visão, né? Tem a visão, o perfil que eu queria. Aham. Ele soube ver o que... Eu vim do cavalo. Gosto muito de cavalo, não sei o que. Daí ele falou assim, vamos montar uma moto meio do estilo. Meio do estilo. De época. Eu acho que toda moto customizada não pode fugir com o ano dela, né? Não, não. Não adianta você querer fazer uma customização moderna numa moto que tem uma história já toda pra trás, né? Com certeza. E aí foi legal. Pensando no detalhe do cavalo. Você viu o banco sela. Banco sela. Trabalhadão aqui, ó. Foi feito em selaria. Foi feito em selaria mesmo? Foi feito em selaria. Ó. Aí tem uns detalhes bacanas que lembra muito essa parte de bronze que tem aqui também. É muita coisa que chama um pouco pro cavalo. É pro cavalo. Ó. É um pin-up, mas é uma pin-up amazona, né, cara? Porque ela tem todo estilo já, né? Com certeza. É. Aí fez, cara, um monte de coisa. Ó. Tem um monte de detalhezinha aqui que foi feito em bronze. É bronze, né? É latão, né? É latão. É latão. O freio traseiro é original também? É disco? O freio traseiro é original. Não, eu mudei o disco, né? Sim, mas ela originalmente já vinha com o freio disco traseiro. O freio disco traseiro e achou o tambor dianteiro. Era tambor dianteiro. Tambor dianteiro. E aí você meteu o disco na frente também. Exatamente. Exatamente. Ó, o Bueno pega essa moto e roda mesmo. Não é moto de garagem, não. Não é moto de garagem, não. Não é moto de garagem, não. É, ela vai pra estrada. Ela tá com oito mil quilômetros. Desde que você... Desde que eu montei ela. Já rodou, meu. Tá com um ano e pouco com ela. Um ano e pouco com ela. Tá com oito mil quilômetros. Oito mil de... De estrada. De estrada, cara. Nós fomos junto pra Paranapiacaba, tudo. Esse escape ficou legal. Quem que fez pra você esse escape? O Sandão da Rescape. Ah, cara. Olha que bonito, velho. É da Sinox. A Sinox, né? Fica a coisa mais linda, cara. Olha o SS aqui. Filtro de ar. O carburador tá aqui dentro. E o filtro de ar é SS também? É. O filtro de ar também. É. É o kit completo. É o kit completo, né? E os amortecedores? O que que você fez com eles? Você comprou novo ou você deu uma... Amortecedor, deu uma garibada no traseiro e comprei a frente springer lá do Flavinho. Ah, a frente springer lá da Luke Friends. Da Luke Friends. E aí? Vai bem pra caramba. Funciona perfeitamente. É a... Deixa eu ver o do Bueno, cara. É isso aí. Viu? Não é moto de boutique não, cara. Não, não. Aí a gente roda. É. Ela tá limpinha assim porque eu mandei lavar só. Viu? Vocês que compram a moto zero e ficam guardando aqui, ó. Isso aqui... Meu, custa mais caro que uma zero e tá rodando. É isso aí. É isso aí. E se quebrar, conserta. Não tem problema. Amarra com o arame e vamos. Bora, né? Valeu, Bueno. Valeu, velho. Valeu. Pessoal, vocês estão vendo aí que o negócio da pandemia continua, né? Vamos tentar respeitar o máximo possível pra acabar logo com esse negócio, cara. Senão a gente vai ficar desesperado aí. Então vamos respeitar o distanciamento, vamos respeitar o isolamento e vamos pedir pro governo, pelo amor de Deus, manda a vacina pra gente, pô. Porque a gente tá precisando de vacina, meu. Não adianta nada. Fica em casa, mas não tem cura aí. Fica todo mundo em casa daqui a pouco. Então, pra resolver isso aí, manda a vacina. Tando todo mundo vacinado, acabou o problema, né? Agora a gente fica sendo penalizado porque não tem vacina pra gente. Caraca, meu. Resolve logo isso, meu. Não tô aguentando mais, cara, né? Pô, fica todo mundo preso em casa daqui a pouco vai sair nego doido aí, cara. Correndo pelado na rua aí, porque não aguenta mais. Fechando o louco da semana. Fotinho da galera aí que tem todo um rolê nesse final de semana brabo. Pô, um salve pro Hércules lá de Manaus, que tá com uma breakout maravilhosa, que foi customizada. Você viu a breakout dele? Colocou o pneuzão dessa largura. Nós estamos aqui direto. Aqui, ó. Junão Casca Grossa, tá? Pra quem não sabe, vou deixar de novo o link do vídeo do Junão aí, pra quem quiser saber mais a história dele. Tá aí no link na descrição do vídeo ou aqui em cima. E a gente agradece muito aos parceiros nossos que estão acompanhando com a gente aqui. Beleza, galera? E muito mais pra vocês, seus loucos. Valeu mesmo, hein? Tamo junto aí. Semana que vem tem mais. Valeu, gente. Siga Los Condes. Tchau. Tchau, tchau.